E aí Faz o react de Vamo lá, caralho, essa porra do honor kings aí tá uma foda O cara tá pedindo aí Ih, caralho, jogo japonês Puta que me pariu, vamo ver essa porra Ah, o maluco se assustou aqui, ó Isso é real mesmo, ó, tá assustado O maior RPG de todos os tempos Bom demais pra ser real Hum, estou sentindo uma treta Vamo ver essa porra aqui então, hein Honor of kings, the world Oficial gameplay trailer, open world RPG Vamo lá Nossa, mano, que linguagem essa em chinês simplificado Ah, tem uma tradução ali embaixo Ih, viadão rei, mano Vamo postar lá É ok, Jovem Pirates, já saiu Jovem Pirates Tá parecendo Jovem Pirates Final Fantasy Jovem Pirates Lion Maru Caralho, é real? Esse jogo é real? Não, só dá de extreme, né? Caralho, isso aqui é fake Vai ter downgrade Vai ter downgrade Caralho, é real mesmo esse game? Tá maneiro, cara Tava zoando o game do Soldado Extreme Mas eu ia falar Tá maneiro mesmo, cara Olha lá, combagem Ah, é maneiro Faz umas paradas de Pirueta, né? Caralho Virou o Dragonzord Caralho, que empresa que fez isso, cara? Não é de empresa fake de chinês De campo de concentração, não, né? É da T-100? Cara, até eu não posso falar mal do patrão, não Chinizada, tamo junto, hein? Eu amo vocês Adoro um chinês Caralho, é baleião, mano Baleião voador Nossa, mano Que baleia Pô, o maluco Vão em cima da baleia Voadora, cara Ah, é uma foda, hein? Caralho, maneiro, cara Ó Maneiro, cara Achei maneiro A gameplay Primeiramente Achei até que fosse fake, né? Com essa qualidade extrema O cara até falou assim Pô, a qualidade da live tá top Mas na verdade Top tá esse game Com essa qualidade aqui A live é o de menos Eu achei até que fosse mentira De tão bem feito que tá Então eu quero jogar Aí deve ser exclusivo da Sony, né? Né? Os caras da Sony Eles não pararam com essa porra O maluco vê um jogo Qualquer jogo Os caras falam assim Pô, esse é exclusivo do Play, né? Aí tu não, cara Esse aí é o Assassin's Creed, cara Sai pra todos os lugares Aí o cara Ah, tá Pensei que fosse exclusivo O maluco ainda não É, eles ainda não Aceitaram Imagina pro cara Que via todos os jogos E achava que era exclusivo Agora tem que aceitar Que até o God of War Tá no Tá no PC Exclusivo da Sony e PC Exclusivo da Sony e da tropinha Pô, maneiro, cara Só que eu achei Que, tipo assim Faltou Eu não gostei Muita dessa paleta de cores Eu acho que esse cara Devia ter um cabelo Pelo menos azul Né? Esse cabelo vermelho da menina Não combinou com 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 Os tempos atuais Tão um pouco Tão um pouco demodê Esse jogo Acho que eles precisam melhorar Essa parada, né? E também não Um homem e uma mulher A não ser que eles Que eles Também não cola mais Um homem e uma mulher Não cola mais Eles podiam botar que Sei lá Um dos dois tem uma surpresinha Esse é um elo, né? É, sem contar com as dancinhas Né? Um jogo sem dancinha Hoje em dia Porra, não é um jogo Então acho que faltou isso Pelo menos nesse trailer Ah, pelo menos tem o Viadão Rei, né? O Viadão Rei tá em todos os lugares Tá em todos os jogos Olha lá Achei maneiro, cara Achei maneiro, cara Vou querer jogar isso aqui Tá faltando um Rei Mamako, né? Maneiro esse Gixin Impact É, Gixin Impact Eu comecei a jogar Achei até interessante Mas depois achei mundo vazião Pô, bobão Acabei parando, né? Esse idioma chinês é muito estranho É, eu acho que o chinês Ele não é nem um idioma Eu acho que é tipo um dialeto Cada Cada escrita Cada negócio daquele ali Símbolo é uma É uma frase completa É tipo Zelda, né? Meu celular em chinês Quando eu era Quando eu era mais novo Eu jogava jogo em japonês, cara Eu lembro que nos Nos Win Eleven Eu pegava o Entrava no jogo Aí ficava tocando a bola Isso pra Tipo assim 95% dos times Até o time da Jamaica Eu traduzi na época Eu tocava a bola pro Pro jogador Aí o narrador falou Guardiola Aí eu ia lá Número Número 8 Guardiola Aí tocava a bola pro outro Luiz Henrique Eu ia lá Luiz Henrique É, tocava a bola Aí o cara Alguns eu já sabia quem era, né? Porque parecemos Tipo o Ronaldo No ataque da seleção brasileira Eu já sabia que era o Ronaldo Zidane Eu já sabia que era o Zidane E eu fazia Isso com todos os Os jogadores Traduzi todos Depois eu passava pra galera No memory card No colégio e tal Porra Era pica, né? E detalhe que tu entrava assim Os minutos em japonês Tu entrava lá Fazia as alternativas Alterações todas Que tinha que fazer Porra Normal assim Eu praticamente falava japonês Falava Não falava japonês Mas entendi esse dialeto japonês Tribo Games Tribo Games Japan Eu sinto muita falta De falar outros idiomas, cara Eu já comecei a fazer curso De vários idiomas Mas nunca terminei Eu já fiz curso de italiano Já fiz É inglês? Todo mundo já fez, né? Inglês é foda Italiano eu já fiz Eu já fiz inglês E já fiz francês também Eu não falo porra não Você fala EGP MLEV Je m'appelle Baltar Se inscrever Em Le Canet EGP 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 Obrigado.